Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal, o canal da informação cidadã, o canal Papo Previdenciário. Quero desde já agradecer a você que deu o seu like, que se inscreve no canal, que compartilhe o canal. Vamos levar esse informe, né? Essas informações para um número cada vez maior de pessoas. Nós contamos sempre com você. Eu já quero agradecer a quase 70 mil inscritos aí no nosso canal. Vamos para a meta de 100 mil inscritos, tá certo? Olha, no nosso vídeo de hoje aqui no canal Papo Previdenciário, nós vamos falar da seguinte temática, certo? É uma dúvida bem recorrente das pessoas. Qual a porcentagem que o INSS paga por acidente de trabalho? Qual é a porcentagem? Quantos porcento o INSS paga por acidente de trabalho? E como é que é feito esse cálculo? Fica conosco até o final do vídeo que nós vamos esclarecer essa situação. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje, é tentando esclarecer essa questão da porcentagem do auxílio acidente, né? Acidente de trabalho. Primeiro, a gente sabe, o próprio nome está dizendo, é um benefício quando você sofre um acidente de trabalho ou uma doença que tem nexo com a sua atividade laboral, né? Importante registrar, logo nesse início de conversa aqui, que quando trata-se de acidente de trabalho, tem que ter a CATE, Comunicação de Acidente de Trabalho, que é para apresentar no INSS. Aí você, a espécie do benefício é a espécie 91, auxílio-doença acidentário. Se não apresentar a CATE, a Comunicação de Acidente de Trabalho, vai ser auxílio-doença previdenciário, espécie 31. Então, você fica atento. Quando sofreu um acidente, se o INSS concedeu e começou com a espécie 31, está errado. Se for acidente de trabalho, tem que ser a espécie 91. E é importante isso, porque quando a espécie é 91, você tem a estabilidade do período lá do auxílio acidentário. Quando você retorna para a empresa, até um ano depois, você não pode ser demitido. Mas, no nosso vídeo de hoje, nós vamos tentar esclarecer como é que é a porcentagem do auxílio-acidente pago pelo INSS e como é que é feito o cálculo. Olha, a porcentagem, a gente tem que analisar duas situações nesse cálculo do auxílio-acidente, auxílio-doença acidentário. Porque, se o acidente ocorreu até novembro de 2019, que nós sabemos que em 12 de novembro de 2019, foi aprovada a Emenda Constitucional 103, a tão famosa reforma da Previdência Social. Até essa data, se houvesse um acidente ou uma doença que tem nexo causal com a atividade laboral, o cálculo era feito da seguinte maneira. O sistema pegava 80% dos maiores salários e desprezava 20% do período e achava a média. Pronto, achou a média desprezando 20% dos menores salários e fazendo a média nos 80% maiores salários. Aí achou a média. Qual o valor do auxílio-acidente? O valor do auxílio-acidente, aquele em idenização. É 50% do salário de benefício. Então, você achou a média, aplica 80%, acha o salário de benefício. O valor do auxílio-acidente é 50% do salário de benefício. Isso até novembro de 2019. Porque depois da reforma da Previdência, aí a coisa complicou mais. Porque é feita a média nos 100% salários de todo o período contributivo. Não despreza mais 20% dos menores salários. Com isso, houve um prejuízo para o trabalhador no cálculo. Porque faz a média de todos os salários. Aí entra salário mais alto, salário menor e faz a média dos 100%. Achou a média? Quando acha a média, 50% dessa média é o que vai ser pago pelo INSS a título de auxílio-acidente. Aquele que você vai ficar recebendo até no dia que você conseguir se aposentar. Auxílio-acidente, a gente já falou em outros vídeos, é justamente quando você consolida as lesões, mas restam sequelas. Aí fica o auxílio-acidente. Então, o cálculo, o nosso vídeo de hoje foi justamente para esclarecer para você como é que é feito esse cálculo, qual é o percentual. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Ou então, clica aí. Vamos deixar o link que você vai entrar em contato diretamente com o nosso WhatsApp e esclarecer sua dúvida. Você vai aí, clica no link e você já chega diretamente no nosso WhatsApp e a nossa equipe toda vai estar de pronto para atender e esclarecer as suas dúvidas. Até o nosso breve encontro.